Música Começando mais um vídeo 6 horas, 6 e pouquinho gente, é 6 e 20 É difícil começar um vídeo assim né gente, mas hoje é um dia especial né Pelo menos por menina, a Maria ficou falando isso o tempo todo, o dia todo Vou arrumar os meninos porque eles vão sair com o pai deles né Que tem uma festinha de dia dos pais lá na escola E aí eu vou dar um boizinho na Maria, arrumar ela, resolvi gravar pra vocês Tá bom? Música Ela só banhou e molhou o cabelinho dela ó Ela não, olha só como não tá só as caixinhas Eu penteei, passei um creme Ela não lavou porque eu lavei ele de manhã Quando ela tomou banho de manhã, hoje não teve aula pra ela Mas ela tomou banho de manhã e aí, tá vendo? Aí eu coloquei ela lá pra banhar sozinha com os dentinhos E agora eu vou pegar roupinha pra ela É isso Olha aí como ficou gente Ela quer mostrar o sapato, aqui existe sapato Nossa, tá um barulho hoje na rua Aí agora tá só Arreteceu, tá só esperando o pai dela agora, né filha? O Felipe disse que vai também Pessoal, já é outro dia Ontem eu não gravei pra vocês Porque Eles foram já pra festinha muito tarde Tanto que já tinha acabado E aí eu não gravei nada pra vocês Como eu falei que eu ia gravar lavou no beijo pra vocês Eu acho que eu vou lavar Que é o xequerinho, né? Gente, eu não sei montar esse xequerinho de jeito nenhum Já tentei de todo jeito E vocês falaram aí pra mim Que não é pra mim ficar chamando ninguém Sem dar rua nenhum homem Sem dar rua pra fazer algum serviço pra mim Que é muito perigoso, né? Eu já tentei de todo jeito Já pesquisei na internet Eu não sei Coisar, sabe? Montar aquele xequerinho Mas aí Eu vou ver o que eu faço Tem que lavar ele, gente Porque ele tá bastante sujo E eu quero ir botando as coisinhas da neném Lá dentro Entendeu? Olha só o jeito que ele tá, gente Esse aqui é porque ele não tá montado Tô botando a sala da neném aqui dentro Mas não é bom, né, gente? Colocar Maria colocou a toalha dela aqui Ele tá bastante sujo mesmo Ó Essa manta aqui Eu vou ter que lavar ela também Foi a moça A mesminha que vendeu o xequerinho Que deu Pra neném Ela perguntou se eu queria também a manta E eu falei que sim, né, gente? Claro Comigo não tem disso, gente Comigo Eu não tenho luxo Não tenho esses negócios de Ai, vou comprar coisa mais bonita Não tem até porque eu sou sozinha Não tenho dinheiro Que nem vocês sabem É Isso daqui, gente É um rasgado que tem nele Mas fica por debaixo do mosquiteiro Ó Isso aqui, ó Tá vendo isso aqui? Isso aqui Ele envolta Todo esse negócio aqui, ó Isso aqui Ele envolta tudo Sabe? Então não dá de ver Fica lindo, né? Como vocês viram ele montado Então é isso, gente Mas eu vou ver aqui Como que eu faço A gente coloca o sabão em pó aqui, ó Aí eu consegui montar Tá vendo? Ele ficou durinho Tirei aquela parte ali de dentro Que é onde fica Ele fica até aqui assim, alto E depois ainda vou comprar um colchãozinho É porque eu fui na rua e não achei Colchãozinho de chiqueirinho Só de berço mesmo Aí agora eu vou lavar ele Depois eu lavo aquela parte lá Tchau Tchau Tchau. 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 Olha, gente, peguei aqui mais um pouquinho de água com a que boa, só pra vocês verem, como eu acho que aqui é a cor dele mesmo, ó, é a cor dele, gente, não sai, ó, eu enferguei com escova também. Ai, meu Deus, hein, isso aqui é uma buchinha que eu vou usar só o mesmo, tipo, pra lavar ele quando eu quiser lavar, olha só, não sai, ó, essa é a cor dele mesmo, ó. Tchau. 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 Tchau, gente, zipei aqui, ó, aí, vou mostrar pra vocês, agora dá de mostrar melhor. Tchau, 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 t aqui em cima, olha só, gente, cobriu, aqui é que fica aquele rasgado, tá vendo? Aquele único defeito que eu mostrei pra vocês, e cobriu aí, ó, tá vendo? Ó, é isso, gente, olha aí, agora deixa secar, aí eu vou comprar o colchãozinho aqui pra ele, né, quando eu encontrar, porque diz que tem uns colchãozinho pra esse aqui, e agora eu vou deixar secar. Lavei bem lavado, gente, coloquei sabão em pó, coloquei que boa, é isso. A foto tinha o mosquiteiro, né, mas aí eu nem sabia que não tinha, que ela montou lá rapidinho, ela desmontou, botou dentro do Uber, e aí depois eu fui ver que não tem o mosquiteirinho, tá vendo? Mas é muito bonitinho, ó, acho que a linha dele tão perfeita. Gente, antes de encerrar o vídeo de hoje, eu quero aqui agradecer a todo mundo que tá me ajudando, tá bom? É, vocês lembram que tinha uma dívida de um monte de talão que uma mulher morou aqui e deixou de água, né, uma escrita, ela não pagou todo, sabe? Mas ela me ajudou com alguns desses talões, né, e hoje eu lavando ali o beijo da minha filha, nossa, a gente passou muito caro. Eu tava super emocionada com o que vocês fizeram na minha vida, com o que vocês estão fazendo, eu tô grávida, eu já tô de sete meses de gestação. E eu digo e repito aqui, gente, se não fosse vocês, eu não teria nada. Para vocês ter uma noção, eu tô sendo tão abençoada que até ferro de passar roupa. Tão me mandando porque eu falei que tinha que passar roupa, tão me mandando várias coisas. Gente, coisas assim que eu não tive mesmo, nunca tive, que é comum, até lembrancinha pra entregar pra quem for ver a Maria Cecília. Nem minha família, sabe, gente, assim, eu falo a verdade, nem minha família nunca assim falou, Carla, tá aqui um pacote de fralda e eu vou te dar pra poder te ajudar, mas não, nunca. É, vocês são tudo na minha vida, sabe? Eu agradeço primeiramente a Deus, depois a cada um de vocês. Eu lavando ali o becinho da minha filha, eu agradecendo, sabe? Porque se fosse eu sozinha, eu realmente não tinha. Quero muito, muito, muito agradecer a vocês, tá bom, gente? Muito obrigada mesmo, do fundo do meu coração. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se você quer divulgar o canalzinho de vocês, o link do meu Instagram tá aqui na descrição, tá bom? Grande beijo, até o próximo vídeo.